Acho que a tecnologia tem muita coisa que ela pode trazer para a gente para resolver problemas fundamentais que a gente tem como espécie. A entidade no mercado é implacável e as pessoas não podem fazer nada contra isso. Tem muitos exemplos de dia a dia que a gente vê o dia inteiro nas redes sociais, o AMI, um remédio que pode melhorar muito para crianças que tem a trofeia muscular. Só que custa 6 milhões de reais. Tem um tratamento bom, mas ninguém acessa. Ou você faz uma campanha e tem que fazer a sua campanha, ou você processa o governo e judicializa o negócio e ninguém acessa. Como é que você pode permitir isso? Em 2024, você pode ter na prateleira um remédicamento que pode mudar a vida de uma família inteira, evitar dor, sofrimento, um monte de coisa, e custar 6 milhões de reais. Chega para um menino agora, para uma menina agora e fala, você quer um milhão de seguidores ou um milhão de dólares? Então, hoje, a comunidade vale muito mais o dinheiro. E, matematicamente, pega um milhão de dólares, aplica no SP500, aplica o que você quiser. Aí pega uma influencer X, em qualquer lugar, e vê pela forma financeira dela no ano, no mês, o que ela faz com um milhão milhão de seguidores. Então, numericamente, um milhão de seguidores vale mais que uma grandiosa, entendeu? O que eu tenho visto é que o dinheiro acaba vencendo. O capital é o minério mais importante, tudo é para proteger o capital. Pensa no que tem tecnologia jurídica para capital. Só no teu tempo de vida, quantas vezes você viu de mudar de nome o contrato que você celebra com o investido? A gente está vendo no momento, hoje, multi-crise, tem guerra na Ucrânia, tem extermínio em Gaza, tem eleição roubada na... sei lá se não é roubada ou não, não sou especialista para falar, mas a impressão que dá é que tem alguma coisa errada na Venezuela. Acabamos de ter pandemia, tem um monte de acidentes climáticos inimagináveis acontecendo o tempo inteiro, olha o que aconteceu no Sul, refugiado climático, olha o monte de crise que tem. E mesmo assim, o mercado continua implacável. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um convidado mais que especial pela segunda vez aqui, é o Pablo Lobo, já não consigo fazer um script com ele. Só para ter uma ideia, ele foi um dos primeiros entrevistados do Future Hacker e o que inspirou a gente a fazer o primeiro evento do Quantum Thinking, que foi um evento que a gente fez em seguida, para falar sobre Tecnocracia Anárquica. Para você ter uma ideia, qual vai ser o papo aqui, entendeu? Então, eu... Pablo, pô, super prazer te receber de novo aí, cara. Obrigado, Dé, pelo convite sempre. E também quero te receber lá, agora, na nossa edição lá do Festival, dia 24, hein? É, muito bom, cara. Ele faz um super festival, ele vai contar aqui o festival que, na verdade, ele fica em Piracicaba, vai ser o terceiro ano agora. Eu fui nos dois anos e vou agora de novo. Mas, assim, puta... Pablo, se apresenta, cara. Eu não consigo te apresentar, bicho. Nossa, essa é a parte que eu odeio. Pabllo, sou paraquedista e tenho uma operação chamada Storm, que estou tentando há 20 anos contar como é que funciona e o que é, não descobri ainda como fazer. Mas, quer que eu tente? Tenta, por favor. Outro dia eu ouvi um amigo meu que é assim, você tem que falar que isso é uma operação focada em resolver problemas globais. É isso, mais nada. Não tenta explicar mais que isso. É isso, né? É isso. Um grupo de pessoas, um monte de gente, que se reúne e conversa sobre como resolver problemas globais, problemas que a gente tem como civilização. É isso. É isso que a gente vem fazendo devagar, aprendendo bastante no meio do caminho. É isso que é Storm hoje. Perfeito. Bem modesto do que ele falou, porque tem tantas verticais aí, né? É que é complexo, né? Nossa senhora. Eu queria que você resgatasse um pouco aquilo, Pablo, que você falasse um pouco dessa tecnocracia anárquica, né? Como a tecnologia pode promover um pouco esse reequilíbrio do ponto de vista, né? Eu queria que se você resgatasse um pouco, quem não assistiu a primeira entrevista dele é muito legal, mas eu queria então pegar o samplezinho ali, que esse é um tema muito interessante. Quer dizer, o quanto que a tecnologia está proporcionando a gente almejar um mundo mais equilibrado do ponto de vista de forças, de riquezas, etc? É, esse é um tema, acho que é o tema principal da Storm hoje, né? Então, é entender como que a gente consegue repensar um monte de problemas e soluções que eu percebo que as pessoas pararam de pensar de outra forma. É como se a gente tivesse se acostumado que tem que ser assim, sabe? Então, eu vou voltar um pouquinho até no início da Storm, porque esse é exatamente o tema, pode ser? Pode, vamos embora. Quando a gente se reuniu e falou, cara, vamos parar de ficar denunciando todo mundo e, né? Que a Storm antes era uma abração meio de clicktivismo, né? Vamos construir solução. Acho que a base era a oportunidade que estava se desenhando no mundo com a internet de você tentar criar experiências digitais de novos modelos de organização social. Eu vou tentar explicar. De algum jeito, a gente veio parar aqui, né? Eu sou brasileiro, você é americano, o João é japonês, cada um tem uma nação. A gente nasce sobre o domínio de uma nação e essas nações fizeram acordos com a gente, que a gente nunca assinou, mas a gente todo mundo conhece, né? São as constituições, né? E que prometem um monte de coisa para a gente e a gente também combina um monte de coisas que a gente não assinou, mas a gente topou de alguma forma de atingir a civilidade, o que é super legal, super importante, né? É o lado bom de tudo isso. E se a gente seguir o Código Cívico, se a gente contribuir com a nossa parcela para pagar essa organização, a nação, a organização, essa é a grande empresa, dá para a gente um monte de coisas, né? Saneamento, estrada, educação, acesso à saúde, um monte de coisas. São grandes promessas, né? E o que a gente conversava no começo da Storm é que ninguém está feliz com essas entregas. Esse feedback, essa contrapartida, ela não chega direito, né? E a gente começou a se perguntar por quê. Por que não chega direito, né? Por que se você perguntar para o francês se ele está feliz com o sistema de saúde dele, ele não está. Se você perguntar para o americano, ele também não está. Para o brasileiro, ele também não está. A educação é a mesma coisa, né? E tem um monte de temas que viraram falácias. Ninguém sabe como resolver. Porque a gente espera ainda que as nações resolvam. É tipo uma pandemia chegou. A gente esperou que os Estados Unidos, que a NASA, que o Japão, que a Suíça resolvesse isso, né? A gente espera nessa entidade que é esse conjunto social, né? Que tem algumas features income, tem moeda, tem território, tem população, tem forças armadas. Essa empresona tem que resolver um monte de coisa, né? E a Storm nasce nisso. Tá bom, de repente os caras prometeram isso para a gente, mas era uma promessa muito grande. Não dava para eles entregarem. Mas ninguém sabia disso, entendeu, André? Ninguém tinha ideia que a promessa era tão grande. E o que a gente tem que fazer nos últimos 10, 12, 15 anos é repensar como é que entrega então. Como é que eu entrego educação para todo mundo? Como é que eu entrego saúde de qualidade e acesso para todo mundo? Como é que eu entrego saneamento? Como é que eu entrego oportunidade para todo mundo? Como é que eu lido com uma pandemia? Tecnocracia, né? Que é um problema que quando vem, o vírus não pede visto. O vírus simplesmente vem, né? Então como é que a gente lida com essas ameaças, mudança climática, crescimento global? Será que o formato está certo de esperar essas soluções do governo? E é nisso que nasce a Storm, né? Então essa tecnocracia, como é que a tecnologia pode? Eu acho que ela resolve um monte de problema que a gente tem no mundo material. Então no mundo material tem vários problemas, né? E lógico que a maioria deles é criada pela gente. A gente é uma espécie que tem um problema de confiança enorme. A gente criou vários formatos de a gente colaborar. Vários formatos, né? Tipo, ah, quero comprar tua casa, né? Vou lá, não basta para mim perguntar para toda a vizinhança que aquilo é teu mesmo e acreditar. E falar, então aqui o dinheiro, me dá sua casa, agora é minha e todo mundo combina. Não, tem cartório, intermediário. E tem N outras coisas que são mais complexas, mais sofisticadas do que um cartório, né? Para regular tudo que a gente faz, né? E eu acho que a tecnologia, ela pode trazer uma opção diferente de colaboração, que é a base de tudo que a gente faz. Para você fazer um casamento, você tem que colaborar, né? Essas comunhões que a gente faz o tempo inteiro na vida, essa jornada de viver, elas dependem de um monte de coisas, né? Uma das mais importantes é confiança. No que a gente vem trabalhando, que basicamente é experimentar modelos sociais na nuvem, né? Como é que a gente consegue prever uma nação planetária e tentar, através de um novo modelo mais expandido de nação, entregar essas promessas que ficaram no âmbito do conformismo, né? Porque o pessoal está confirmado, falando que vai vir do governo. Inercial. Inercial, né? É uma boa... Inercial. A gente não consegue sair dessa inércia, né? Então, acho que a tecnologia tem muita coisa que ela pode trazer para a gente para resolver problemas fundamentais que a gente tem como espécie, como seres humanos. Pablo, quando você fala tudo isso, cara, eu vejo assim... Primeiro, uma puta coerência. Só que existe um elemento, cara, que está para mim assim... Ele está totalmente dissonante em relação a isso. Que é o governo, cara. Assim, o governo para mim... Assim, eu sou anarquista por natureza, né? Então, eu não acredito em nada e nem nenhum deles. Então, assim... E como é que ele vive? Quer dizer, você tem um lado tão de evolução, né? Que você vê a Stormy criando, né? Estratégias, né? De a gente... Como é que a gente sai desse rame-rame? A gente quebra essa inércia e você tem esse órgão, um órgão corporativista... Não consigo pensar numa visão de governo positiva, assim, de fomento real e legítimo de desenvolvimento. Como é que vive... Como é que convive essas iniciativas versus esse órgão falido que chama a política? É... Bom... Primeiro, acho que... É... Eu também tenho uma descrença grande em política. É... Apesar de eu conhecer políticos excepcionais, seres humanos incríveis que estão na política. Mas o... Acho que a entidade governo, a entidade política, ela perdeu crédito no mundo inteiro porque realmente... Por causa dessa relação de confiança. Ele falou, né? A gente espera um monte de coisa. A gente se sente contribuindo o tempo inteiro. E esse feedback, essa contrapartida, ela é muito difícil de você chegar em todo mundo, né? Muito difícil. Então, como resolve isso? O que a gente aposta muito hoje, eu não sei se é a forma correta, mas o que a história aposta é criar exemplos, né? Exemplos de fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes, né? Acho que fazer tem... E uma coisa não descarta a outra, tá? Não estou falando que é a forma que a gente faz ou a forma que... É só uma estratégia que a gente tem dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que eu construo sistemas de nações digitais, né? Com regras digitais, com blockchain, distribuindo governança, com ferramentas financeiras descentralizadas para investir em coisas tradicionais. Mas, ao mesmo tempo que eu construo isso, que às vezes não posso operar porque não tem legislação ou por um motivo ou por outro, a gente está buscando exemplos para demonstrar que um modelo diferente, ele produz resultados diferentes. Então, a gente tem hoje mais de, sei lá, atualmente 30 cientistas que a gente apoia. Alguns cientistas, eles viram projetos, viram empresinhas, biotechs. Essas biotechs estão indo para o mercado. Só que, diferente das outras biotechs que estão no mercado, aí disputando o dinheiro de risco capital do planeta inteiro para virar uma unicórnio, a gente tem um contrato diferente com esses caras. Esses caras estão inseridos numa ideologia e numa filosofia diferente. Esses caras têm um conceito de lucro expandido. O que que é isso? Eles têm que convencer a gente que eles vão salvar milhões de vidas antes de fazer milhões de dólares. Então, no meu contrato, não tem cláusulas como first recruitment, tag along, drag along. É outra história, é um outro combinado. Então, no final, o que a gente acredita é que está tudo nos conceitos. Então, a gente está fazendo pipelines diferentes, formatando negócios diferentes, mas com o mesmo propósito, de prosperarem como um negócio, mas trazerem um lucro expandido, um lucro social, um lucro planetário. No caso de Climtex que a gente está fazendo, como a Planetary Actos conheceu. Então, o conceito, a relação que a gente tem com esses exemplos que a gente quer criar é diferente. Então, desde o início, quando você começa a investir num cientista desse que falou... Vou dar um exemplo real, pode ser? Uma turma de mulheres, mais um cara incrível, daqui do ABC Paulista. Alguns anos atrás, a gente tem um diagnóstico para câncer de mama incrível, que pode resolver um mega problema no Brasil e no mundo. Ah, explica. Ah, a gente tem um biomarcador, tira uma amostra de sangue. Então, muito rápido a gente consegue ver se uma mulher vai desenvolver ou não, já está desenvolvendo um câncer que pode potencialmente matá-la ou mutilá-la. E a gente tem certeza que esse teste pode ser N vezes mais barato do que a estratégia do SUS hoje de ter um diagnóstico positivo. Eu falei, tá, explica mais. Não, se a gente colocar isso no mercado, se você investir 3, 4 milhões aqui, 1 milhão aqui, a gente consegue colocar isso no mercado e vai dar dinheiro, ainda vai dar impacto. Explica mais. Estou contando um pipeline tradicional, que foi o que aconteceu com a gente. Me conta como isso vai mudar o modelo do mercado do SUS. Por que vai mudar o SUS? Por que vai mudar o que acontece hoje? Ah, porque hoje tem 24 milhões de mulheres na fila todos os anos para fazer câncer de mama. Todos os diagnósticos positivos do SUS hoje, a maioria, você pega em estágio 3 e 4 já da doença. Isso já leva para uma conduta médica mais cara para o SUS, mais cara para o governo. Às vezes tem que tomar remédios caríssimos, como o Herception, por exemplo. Tem que fazer outros procedimentos super caros. E o desfecho é sempre ruim para a mulher. Então, se a gente achar mais cedo e com o diagnóstico mais barato, a gente vai salvar 1 milhão de vidas e economizar milhões de dólares. Eu falei, adorei. Então, tá, o que você precisa? Então, tá bom. Então, você topa fazer uma empresinha? Ah, topo. Então, vamos lá. A gente fez uma empresinha. Eles sempre são donos da maioria. Sempre. A gente se dilui em favor a eles, para eles não venderem isso para o mercado. E eles têm que entregar para mim essa história. Impactar milhões de vidas e ser lucrativo. Então, esse formato desse relacionamento é diferente de você não estar com um investidor tradicional que fala, tá bom, eu vou te dar aqui 1 milhão de vidas, mas eu quero ser dono disso. Eu quero, se você der errado, você me deve, convertible note. Se isso não funcionar, eu vou te processar. Então, a relação é diferente. Então, a gente está produzindo, no final, medicamento ou diagnóstico ou qualquer produto que vá para o mercado, mas com um combinado diferente do tradicional. Então, esse combinado, a gente acredita que pode ser um exemplo para começar a transformar e gerar colaborações diferentes com o próprio governo. Você demonstra para o SUS que, de repente, um diagnóstico não precisa custar mil reais, 2.500 reais, demorar um ano para fazer. Porque a mulher hoje vai lá, 50 anos, faz uma mamografia que é super incômodo. Achou o amendoim? Tem que ver se o amendoim é bom ou ruim. Demora mais um tempo. Às vezes, o médico pede um ultrassom ou vocês já vão pedir direto uma biópsia. Então, demoram muito tempo. São caros. Você só pode fazer, na verdade, mais avançada por causa de budget. Não tem budget. Então, se eu trouxer um teste que custa uma fração disso e dar o resultado no dia, eu mudo todo um problema social. E aí, de repente, por você ter feito esse exemplo de um câncer de mama, um assunto tão importante, o questionamento da sociedade, como é que aconteceu isso, por que agora está tudo certo, pode mudar todo um sistema. É isso que a gente acredita, que são momentos meio entrópicos. Você vai dando exemplos, criando alguns exemplos que vão reverberando e vão mudando formas de fazer coisas que a gente já faz no dia a dia. Por exemplo, investimento tradicional. A gente tem algumas questões, principalmente com o laboratório. A gente sabe que existem algumas doenças que poderiam ter sido já curadas. Existe o interesse econômico dos laboratórios, uma coisa muito forte, muito grande, etc. Existe essa clareza na cabeça das pessoas, da população, que tem essa fórmula meio maquiavélica de, teoricamente, às vezes você tem uma solução mais barata e que você, às vezes, pelo fato do sistema não deixa você implementar isso por um interesse econômico. O quanto que a população tem esse discernimento desse tipo de coisa? Acho que todo mundo sabe que dinheiro, capital, talvez é o mineral mais precioso que a gente tem. Todo mundo faz tudo para defender o capital. E o capital, por ter essa força do verbo, ele é o único acesso a tudo, ele cria um monte de entidade. Então, a entidade mercado, ela é implacável e as pessoas não podem fazer nada contra isso. Então, mesmo que eu saiba que, cara, e assim, isso que você falou agora, você vê, tem muitos exemplos de dia a dia que a gente vê o dia inteiro nas redes sociais, tipo AMI, um remédio que pode melhorar muito para crianças que têm AMI, que é atrofia muscular. Só que custa 6 milhões de reais. Quer dizer, tem cura, quer dizer, não é que é cura, mas tem um tratamento bom, mas ninguém acessa. Ou você faz uma campanha e tem a sua campanha, ou você processa o governo e judicializa o negócio e ninguém acessa. Como é que você pode permitir isso? Como é que, em 2024, você pode ter na prateleira um remédicamento que pode mudar a vida de uma família inteira, evitar dor, sofrimento, um monte de coisa, e custar 6 milhões de reais. permitir isso como sociedade já para mim é um negócio que é impressionante. Lógico que as pessoas sabem, mas o problema é que você não tem o que fazer, né? Porque a entidade governo, a entidade mercado, são tão poderosas que você está sempre, não tem ferramenta para agir, entendeu? Só que vai na rua, fazer guerra, não funciona, não adianta. É de propósito essa pergunta, porque exatamente é aí que vocês entram, certo? É aí que a gente tenta atuar. E agora a gente está, acho que depois de muitos anos, com grandes exemplos para trazer para o mercado, né? A gente fez uma plataforma para a mudança climática que é incrível, que é contra a corrupção. Então, é uma plataforma que emite créditos de carbono, não são créditos, que a gente chama de assets, porque o carbono tem uma... que é contra a corrupção, contra a lobby. Então, a gente passou quatro anos falando como é que eu tiro greenwashing do sistema, como é que eu tiro corrupção, como é que eu tiro lobby, como é que eu uso... Exatamente isso, porque todos esses fenômenos, corrupção, greenwashing, né? Greenwishing, que é aqueles projetos que... Ah, não, vai dar tudo certo. A gente promete que aqui vai plantar um monte de árvore, chega no final de dez anos, não aconteceu nada daquilo. Greenwishing, né? Tu não tinha boa atenção, mas deu errado. Então, como é que se remove isso? E é um problema de tecnologia? É, mas também é um problema filosófico, ideológico, de forma conceitual também. Porque a gente já acredita em coisas que não fazem sentido, só que ninguém questiona. Porque, de novo, a gente é impotente perante essas loucuras que tem hoje na sociedade, tanto em todo lugar, né? Ô Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a Storm, hoje, né? Cadê? Você tem vários verticais, né? Tem o Artbeats, que é um puta projeto legal, tem o de moda, etc. Mas assim, para disseminar isso de uma maneira mais efetiva e amplificada para o mundo, você vê que uma, assim, franquear esse conceito é uma maneira de você... Porque, assim, tem outras causas que talvez não estejam dentro do seu... do teu radar agora aqui. Mas você imagina quantas milhares de causas você tem que pode pintar no aspecto até mais regional e não global, mas talvez mais regional. Você vê que uma forma de crescimento da Storm pode ser franquear esse conceito dela de hackear mesmo, aí hackear na prática mesmo o que está acontecendo no futuro e criar novas soluções? É, eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que disseminar isso, né? A gente fazer diferente o que a gente... Para ter um resultado diferente é super importante. Eu não digo franquear porque a gente não quer vender o modelo, mas a ideia é exatamente que a gente consiga disseminar essa história, né? Mas não é fácil, né, cara? Tipo, porque financiar uma operação igual a Storm é muito difícil. Por exemplo, eu não sou ONG, mas também não sou empresa tradicional, né? Então, eu tenho um monte de potencial para dar lucro, mas eu não posso focar no lucro. Porque se o cara focar no lucro, às vezes perde a parte da emissão, do valor. Então, não é fácil. O que eu tenho tentado é trazer as pessoas para olhar que tem forma de fazer diferente. Tem um pesquisador, agora que eu não posso falar o nome, que tem um cheque enorme para fazer, para estar com uma pesquisa muito, 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 muito importante. Eu não posso nem falar muito sobre o que que é, porque... Mas ele chegou até a gente porque ele ouviu falar que a gente financiou uma pesquisa para Carti. Não é Carti, geralmente, mas é Carmacrófago, que a gente está financiando com um cientista brasileiro. incrível, incrível, um cara incrível, que é o Anderson Rocha. Ele falou, cara, me contaram que você tem uma forma diferente de financiar que eu não vou perder a pesquisa. Quer dizer, um cara mega nacional, mora nos EUA, 25 anos lá, reconhecido pelo mercado inteiro, tem dinheiro do mercado inteiro, ilimitado, ilimitado. Ele falou, eu tenho um negócio que pode mudar milhões de pessoas, de vidas. Só que a proposta que eu tenho na mesa vai levar minha alma embora. Eu acho que eu vou fazer, vai ser incrível, vou ganhar um prêmio Nobel, qualquer coisa assim. Ou vou ganhar o reconhecimento de tudo, mas o resultado disso vai virar um produto caríssimo, que deve ir para as joalherias, não para as farmácias, né? Tipo, tradicional, que é o que acontece o tempo inteiro. Que ideia você tem para isso, né? Então, a gente não estava fazendo junto com ele, mas eu falei, cara, você, por ser americano, você está no New York Times, você está no The Guardian, você está em todos os jornais do mundo, você já tem credibilidade. Posso te dar uma dica? Contrata um escritório lá em Los Angeles, que é esse, para eu fazer propaganda aqui, esse nome aqui de advocacia. Fala que você quer fazer uma Reggae Plus tokenizada, que é uma exemption para você fazer uma oferta pública em Early Stage, basicamente isso, né? É um IPO em Early Stage, da ideia, IPO do guardanapo. E você vai captar de um monte de gente, ticket de entrada, você pode sentar em 10 centavos de dólar, tem um monte de cara com tecnologia para você distribuir essa história, e fala, ó, vou curar isso e isso daqui 5 anos, quer ser parte disso, quer ser meu sócio disso, você pode prometer micro-dividendo para o cara, ainda você pode fazer o cara ser parte da sua missão, vamos entregar para o planeta isso aqui. Essa cura dessa doença tão terrível pode ficar na mão de todos, ou na mão de um Big Pharma e de um banco. Então, ele vai fazer, outro dia ele mandou uma imagem e falou, cara, eu não consigo mais pensar de outra forma, quero fazer assim, não consigo, quer dizer, e é um cara que tem dinheiro abundante, disponível, entendeu? Então você vê, não é franquear, mas a hora que você começa a dar os exemplos, as pessoas pararam de buscar os fundos, super fundos para financiar tudo, aí eles param de, a gente para de ter dono, né? Porque hoje a gente tem, você tem 1% do mundo que é dono do mundo, e os outros 99 estão ali, sendo governados, entendeu? Malionete. Então eu acho que o exemplo, eu quero sim franquear isso, que vire um negócio de modelo de passagem, querendo copiar contra o C e contra o V, entendeu? Porque tem formas de fazer diferente hoje para criar transformações gigantes, que o sistema vai lá às vezes e pega, né? Eu lembro que você falou lá na primeira entrevista, que foi um negócio muito legal, que assim, você falou, né? Você tem a metade do mundo que está aí na mão de meia dúzia de caras, e a outra metade da riqueza tem 7 bilhões. Então assim, se você criar mecanismos de financiamento usando a massa, nunca vai ganhar, né, Duda? A gente tem uma vantagem aqui superável. E aí que a tecnologia quenta, né? É, porque como é que eu vou... Tipo, pensei em mundo minoritário, mega problema, o cara que investe em ação no Brasil lá, o cara que tem duas ações, sei lá, vou falar o nome aqui antes, da Petrobras. Como é que ele vai lá na Petrobras dirigir alguma coisa, mudança, governança, não tem como. Agora, se você clusterizar todos os minoritários, você vira um maior shareholder. E é verdade que a internet deu para a gente, que a primeira vez surgiu no âmbito imaterial, um asset mais valioso que o dinheiro. Até antes da internet, das redes sociais, não tem nada mais valioso que o dinheiro, né? Não que eu concorde, tá? Mas esse é um fenômeno real. Então, de repente, você chegou para o moleque, você chegar para um moleque em 2010 e falar, você quer que eu te dê um site, uma moto ou um milhão de dólares? Você quer isso? Um milhão de dólares sempre vai ganhar, o dinheiro sempre vai ganhar. Você chega para um menino agora, para uma menina agora e fala, você quer um milhão de seguidores ou um milhão de dólares? Então, hoje, a comunidade vale muito mais que o dinheiro. E, matematicamente, pega um milhão de dólares, aplica no SP500, aplica onde você quiser. Aí pega uma influencer X, em qualquer lugar, e vê pela forma financeira dela no ano, no mês, o que ela faz com um milhão de seguidores. Então, numericamente, um milhão de seguidores vale mais que um milhão de doses, entendeu? Então, esse é um fenômeno que empodera a gente muito, porque mesmo que a gente tenha que dividir metade do dinheiro do planeta entre 99% das pessoas, o número que a gente tem é infinitamente maior, ele é 99% maior, quer dizer, ele é 99 vezes maior do que o número do 1% super privilegiado. O que a gente não tem é ferramenta para colaborar. Só que amanhã pode ser que essa ferramenta esteja embebbed, no nosso modo de vida, no nosso meio de vida. Pode ser que eu vá pagar a minha conta no restaurante e, de repente, o troco, em vez de... O próprio sistema ofereceu para mim, em vez de eu... 137 a conta, quer arredondar para 140, elevar 3 micro-ações de uma nova universidade que vai ensinar a engenheiros a cuidar da terra, entendeu? Então, esse mundo que está automatizando a minoria, transformar em um grande bloco de maioria, que para de ser somente o governado, está chegando. Hoje tem muito mais ferramenta para a gente poder ver um futuro onde a maioria tem um papel na governança e não só na nutrição do 1%, do que tinha 20 anos atrás. Porque comunidade, hoje, vale muito. E vale mais que dinheiro pela primeira vez. Na história, a gente tem um negócio que vale mais. Verbo, dinheiro, comunidade. Verbo, religião, dinheiro, agora comunidade. É o poder das sardinhas, né? É o poder das sardinhas, exatamente. Eu lembro que teve uma empresa, acho que é a GameCorp, não sei se é uma empresa que é americana, que ela tinha uma loja de disco. E aí estava fechando. Aí os pessoal do Home Broker começou a comprar a ação, os caras do fundo ficaram meio assustados. E aí acho que mudou, valorizou. Eu não sei o que foi que aconteceu no final. Foi, exatamente. Mas assim, mostrou que assim, quando você tem essa comunidade engajada... Agora, esse é um ponto. O Pablo falou assim, vocês estão criando soluções, puta, maravilhosas, né, cara? Quem puder entrar no Storm, com o H, na storm.io, né? Vai ter ali uma série de empresas verticais ali. Mas como é que você consegue passar para as pessoas isso? Quer dizer, como é que eu consigo engajar esse letramento, desse tipo, dessa nossa história, de uma mudança chamada de sete, para que você não esteja criando uma coisa para 2030 e a gente está aqui e a gente tem que... Como é que a gente... Será? Como é que eu faço um trabalho de engajar as pessoas para que entender isso tudo que está acontecendo? Primeiro que o maior desafio que a gente tem é esse, tá? Eu nunca... A gente falhou, assim, consecutivamente todos os anos em tentar traduzir essa história. Eu nunca consegui. Eu sempre foi muito... Sempre falhou, assim. A tentativa sempre foi... Sempre falhou. Não consegui traduzir. Só que a história tem um... Acho que tem uma natureza diferente, porque a gente era uma empresa só de engenheiros, né, código, depois engenheiros, filósofos, muitos designers, muitos arte, né, cultura, e nunca teve aquele layer executivo, né? Nunca teve a layer da comunicação, porque a gente ficava embaixo do pano, né? A gente conseguiu comunicar a história em 2019, né? A gente estava no bunker. É, no bunker. Exato. E aí é como se cada ano que passa, porque a gente vai vencendo alguns desafios, ficando mais maduro, um layer que faltava vai se completando, né? Então, eu acho que nos últimos dois anos a gente trouxe a parte executiva. Hoje eu tenho um time executivo que tem uma, né, que tá envelopando essas coisas todas, as soluções, pra poder levar pro mercado e criar esses exemplos que as pessoas possam copiar, né, e repetir. Nossa, que a gente espera muito. E agora chegou uma galera no último ano, por causa do Storm Festival, por causa do festival, que foi uma tentativa de conversa, de tradução, né, de reunir. Me ajuda a contar pra todo mundo como é que eu consigo fazer, né, mostrar pras pessoas que têm outras formas de fazer as mesmas coisas, né? E o festival trouxe essa oportunidade. A gente encontrou uma galera que acabou virando layer de comunicação, de tradução da Storm. Então, agora tá se formando, tem um novo time na Storm. Esse time tem exatamente essa missão. Descobre como é que a gente consegue comunicar tudo isso, como é que a gente consegue expandir e não só ter que aguardar pra essas soluções estarem no mercado e virarem... Não, como é que a gente, desde já, consegue conversar, aumentar essa conversa. E tem um monte de coisas que eles estão fazendo. Transformar o nosso Instagram num canal. Então, é um canal hoje o Instagram. Não é mais o Instagram da Storm. E agora é um canal que fala sobre tudo que permeia essa história do mundo. Vamos falar de ESG, por exemplo, né, de impacto, de lucro expandido, de capitalismo acelerado. Então, a gente tem uma outra estratégia em mídia social. A gente não fala mais da gente, muito, muito. 70% você vai ver falando de todo um monte de gente fazendo um monte de coisa legal no mundo inteiro. E aí a gente põe, pontua algumas coisas nossas. Então, é esse time que tá tentando agora me ajudar a fazer exatamente isso, a traduzir, a conseguir trazer mais gente. Você vê que, desde a primeira tatuagem minha, find the others, né? Que é exatamente como é que eu faço pra achar a galera, pra montar o time, porque tá aí, as soluções estão aí. A gente tem, a gente tem tanta tecnologia incrível hoje, a gente tem tecnologia hoje pra parar a pandemia. Qualquer uma delas, se a gente tivesse interesse em fazer isso. Então, se a gente tiver comunidade que tem muito valor sabendo disso, a gente consegue parar a próxima pandemia. E não é uma utopia, isso é uma realidade. Então, minha prioridade hoje é responder a tua pergunta. Perfeito. Perfeito. E, Fábio, existem outras Storms, cara? Existem outras que vocês estão fazendo intercâmbio de... Acho que assim, é difícil ser uma causa de homem só, né? Acho que tem uma... É uma rede, né? Que nem a gente tá falando. Existem outras iniciativas parecidas com a sua que tá em outros lugares do mundo e que vocês estão achando formas de colaboração, hein? Cara, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal no mundo inteiro. Essa é a esperança que a gente tem, acho que até na história inteira do mundo, né? Que a gente é uma espécie inquieta, né, cara? E insatisfeita. E a gente continua... Por isso a gente vai criando. Então tem um monte de gente legal. Tem um monte de grupo bacana. E a gente... Muitas dessas pessoas que a gente se associa, né? Pensam igual a gente, né? Então sempre a gente... Pensam que a gente... A inovação, né? Ela precisa vir pro lado mais pra resolver esses problemas sociais. É isso que a gente acredita. Que de alguma forma inovadora a gente vai resolver os problemas que a gente acredita não ter solução, né? Então tem... Tem o Kindernets que é um grupo de pessoas que se reúne todo ano em vários lugares do planeta, né? Então cada hora numa cidade pra conversar sobre isso. Com um monte de futurologista, um monte de gente. Tem... Tem bastante gente, cara. Tem um monte de summit, assim. Tem o Volcano. Tem uma galera muito bacana também daqui da América do Sul que se reúne. Tem bastante gente legal. Vocês, né? Que estão o tempo inteiro... Eu tô no grupo de vocês. Eu vejo o tempo inteiro. Acho que o que falta é uma estratégia até de a gente colaborar mais, de se unir mais, de a gente criar um grupo, um supra-grupo, sabe? Um grupo supra... Supra os grupos, né? Pra gente poder dividir mais, colaborar mais. E... Porque é o que... É esse poder de colaboração que vai, né? trazer as coisas à tona ou não, né, cara? Porque ninguém faz nada sozinho. Muito do que a gente tem dentro... Hoje a gente tem uma... Investe um monte de gente, né? Por exemplo, essa parte de investir em talento, em coisas que podem criar transformação, ficou muito forte na história nos últimos anos. A gente investiu num time, agora não, recentemente, dois anos atrás, de cientistas que estavam fazendo uma fábrica de remédios biológicos. A gente chamou de CDMOs. Isso. Incríveis, né? Eles já tinham... Já estavam totalmente alinhados com a gente. Eles queriam... Eles não precisaram conhecer Storm pra querer entregar acesso, entregar transformação, né? Eles já estavam fazendo isso. A gente tá... Quando a gente se encontra, então você acaba capitalizando essas coisas. A própria Alixai, que é sobre diagnósticos avançados, baratos, que pode resolver um monte de problema, são pesquisadoras incríveis, a Glaucia, tipo, Flamengo... Então, eles já estavam querendo isso. Eles querem isso. As pessoas querem, né? Na verdade, um futuro de onde que eles possam admirar, né? O que eles estão fazendo, né? Eu não gosto de falar orgulho, né? Ter orgulho. Meu pai me ensinou que orgulho é ruim. Então, eu tenho que ficar achando outras palavras. Mas, assim, todo mundo que a gente for se associando, você vai vendo, né? Tipo, o pessoal da SEI, o pessoal da... Outro grupo que tá fazendo uma advocacy incrível pra parte de saúde. Então, tem em todo lugar. Todo lugar tem gente fazendo. Acho que... E agora, a gente tá... Acho que na hora de se encontrar mais, eu acho, né? De tentar. É o que eu tô fazendo, tentando fazer com o Storm Festival. A gente tá abrindo esse ano. O primeiro ano é que tá... Tá abrindo pra todo mundo. É diferente, então. Tem que atualizar um pouco, né? Essas iniciativas, né? Eu sei que a gente... Quando a gente nasceu, a gente nasceu mais black and white, assim, né? É. Meio distópico e tudo. A gente deu uma guinada, cara. Um pouco mais colorido. Um futuro um pouco mais... Puta, de construir um mundo, sabe? Mais colorido. Assim, mais avatar. Entendeu? A gente tá... Tá seguindo um pouco mais pra essa linha aí, cara. De, exatamente, de tentar ver e achar essas colaborações, né? De gente que tá... Propósitos legais. E aí, eu percebo que tem muita gente querendo. Às vezes, falta esse... Aonde eu vou, né? Qual clube... Aonde... Tem que se associar a algum clube, né? A um clubinho, né, cara? Qual que é a minha turma, né? Exatamente. Qual que é a turma, né? Que são apostilados falando pela mesma coisa que eu sou. E achar a turma é importante, né? E você acha, Pablo, que assim... Pega assim... Vamos pro outro lado da história. A gente falou bastante aí da base, da... O lado dos VCs. Você acha que é possível que... Que existe uma mudança de mindset desses VCs? Ou... Você acha que é possível ou não? Você acha que ainda é aquela história de... Eu quero pegar no ponto A pro ponto B. Eu quero ganhar o spread e dane-se qual é o... Qual é a... Qual é a... Existe alguma esperança de que... Que assim... Eu tô perguntando isso porque assim... Eu tive aqui um entrevistado que foi muito interessante. Que tá fazendo um puta trabalho legal numa... Numa empresa de educação no interior. Empresa com... Pô... Que lucrativa. Com um puta propósito. Com uma puta entrega. Tudo isso aí. Aí você tem assim, pô... Um negócio crescendo. Um potencial como esse. Do outro lado, você vê um puta trabalho de consolidação das empresas de educação. Viraram empresas de educação. E aí com foco de encher escola e a qualidade vai pro saco. Entendeu? Então assim... Então assim... Você tem um paradoxo. Ao mesmo tempo aqui, eu acho que... Quer dizer... Quando que um fundo vai entender que vale mais a pena você investir e não tirar a... A personalidade. A personalidade. A característica dessa... 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 Dessa empresa. Do que efetivamente. Botar tudo num balaio. Bota uma matriz ali. Um serviço compartilhado. E vão encher a luna. E vão aumentar a margem de 20% pra 30%. Quer dizer assim... Até quando você vai... Essa visão, cara? Nossa... É... Você tocou num ponto que pra mim é muito sensível. Assim... Eu tenho uma... Lógico que tem um monte de... Um monte de fundo bacana pra caramba. Que estão focados em propósito. Focados... Que tem uma outra visão... Né? De mundo... De... Investimento. Mas... O mercado hoje... É implacável. Né? E o que eu tenho visto é... É que o dinheiro... Ele... Ele... Ele acaba vencendo. O capital... Ele é o minério mais importante. Tudo é pra proteger o capital, né? Pensa no que tem tecnologia... Jurídica... Pra capital. Só no teu tempo de vida. Quantas vezes você viu de mudar de nome o contrato que você celebra com o investido? Eu já assinei SAFE. Não deu certo. Eu já assinei... Eu já assinei... SAFE, né? SAFE agreement for future equity. Né? Eu já assinei... Eu já assinei todo tipo de contrato. Hoje você tem o convertible note. Né? Olha... Que o cara converte no que ele quiser. Se der errado, você me deve. É uma outra promissora. Quer dizer... Como é que o cara se chama de investidor? Ele tá te emprestando dinheiro. O bônus dele... É se der certo... Ele é teu sócio. Entendeu? Se der errado, você deve pra ele. Então, o capital, ele tem tudo, tudo, tudo que a gente produziu de tecnologia jurídica ao lado dele. Entendeu? E os fundos... Né? Que... Né? Nos últimos 20 anos... Cara... Venture Capital... Head Funds... É... É um negócio que... Cara... Tem toda esquina. Todo mundo tem. E todo mundo quer produzir o capital. É o único produto. Não tem produto. Não tem produto cientista. Produto educador. Produto, né? O engenheiro ambiental. Produto... O cara... O estilista. Produto artista. Estão nem aí. Esses são só os meios de capital. Entendeu? Então, eu... Eu sou muito... Cético de que uma mudança... Né? Em short... Assim... Nos próximos... Short time... A gente vai ver. Entendeu? O que eu acho que... Daqui a 300 anos, a gente vai estar em outro lugar. Porque... A gente vai passar... Por experiência... A gente tá vendo no momento hoje... Multicrise. Tem... Tem guerra... Né? Na... Na Ucrânia. Tem extermínio em Gaza. Tem... Tem eleição roubada na... Na... Sei lá se não é roubada ou não. Não sou especialista pra falar, mas... A impressão que dá é que... Que... Tem alguma coisa errada na Venezuela. Né? Você teve... Acabamos de ter pandemia. Tem... Um monte de acidentes climáticos... Inimagináveis acontecendo o tempo inteiro. Olha o que aconteceu no Sul. Refugiado climático. Quer dizer... Olha o monte de crise que tem. E mesmo assim o mercado continua implacável. Então... O que eu acredito é que esses... Essas... Essas crises vão aumentar... Em várias esferas. E a gente vai inaugurar uma... Uma nova era. Em algum momento. É isso que... Que eu gosto de pensar. Sabe? Mas se eu tenho esperança que os fundos... Não. Não tenho esperança nenhuma. O que eu vejo toda semana... É... É... É um monte de hostile takeovers. Os caras vão lá. Tomam a empresa do cara. Tira o CEO. Faz não sei o que lá. Aí... Se tem a arrogância. Que achar que vai conseguir tocar o negócio sozinho. Que vai... Que aquilo... Que tudo mundo é substituível. Né? Que na verdade... Então... Eu... Eu... Eu sou meio cético de que... Eu acho que... Eu acho que vai ter uma grande guerra entre um mundo novo. Que eu... Eu gosto de pensar que é um mundo mais descentralizado. Co-governado. Né? Diferente. Contra um mundo centralizado. Né? É... Eu acho que essa guerra no final daqui... Não sei se é cinquenta. Se é cem. Se é duzentos. Se é mil anos. Vai gerar uma era de prosperidade incrível pra todo mundo. Aonde vai... Mas eu duvido que seja agora. Essa é a minha visão. Sabe, André? Não sei se... Não. E assim... Mas existe iniciativa, né? Se eu não me engano tem uma cidade... Não sei. Suécia, sei lá. Que já tá com o negócio de tokenização de votos, né? Que já é meio que... Sim. Rege um pouco, né? Mas aí são, óbvio... São... É, mas... É isso. Mas é uma celozinha, né? Mas sempre assim, né? Começa ali, aqui... Aí vem uma grande função bacana. Lógico que vai ter... Ter certeza que as coisas vão melhorar, né? Mas... Ir pro próximo capítulo que a gente falou já, né? Os fundos... Não. Acho que o protagonista é o capital. É o dinheiro. Ele acaba sendo o único meio de acesso a tudo, né? Quero ser feliz. Quero comer. Quero... Quero casar. Quero ter filho. Quero estudar meus filhos. Tudo é dinheiro. 100%. Entendeu? Ele virou, né? O... Mas eu acho que a gente tem um monte de coisas que mostram que o futuro vai ser... Não há hora no futuro. A gente vai estar numa era incrível. Entendeu? É isso que eu acredito. É isso que eu gosto de pensar. É isso que... Que... Que na Storm a gente... A gente gosta de... De... De ter como visão, né? Que a gente tá contribuindo pra esse... Pra encurtar esse tempo. Sabe? É isso que eu... Que a gente vai ver no meu tempo de vida. Esquece. Duvido o que eu vou ver. Eu vou ver... Talvez um monte de coisa muito bacana, né? Um diagnóstico de câncer. Salvar um monte de mulher. Já tá super realizado, né? Um... Né? Um carti custar mil reais e não dois milhões. Legal. Isso aí... Tenho certeza que eu vou fazer no meu tempo de vida. Mas uma transformação definitiva, fundamental... De... Esquece. Duvido que... Eu sou muito cético que isso vai mudar agora. Que tá exatamente nessa questão que se levantou dos fundos, né? Do protagonismo do dinheiro, do capital. A maior barreira que a gente tem em tudo, né? Tudo. Sempre aí com ele. É lá que formou o lobby. É lá que formou a corrupção. É tudo ali, entendeu? Tudo tá no mesmo... No mesmo objetivo. Que é a grana, a grana, a grana, a grana. Legal. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta. Pra temas aí que você sempre trata, né? Quer dizer, pô, você tá falando da arte, né? A arte beat, não sei se vocês conhecem, né? Quer dizer, você premia o artista de rua e ele ganha... Ele tem um wallet, né? Que ele ganha uma grana. Quer dizer, tem vários projetos assim. Esses insights pra esses projetos, eles saem internos? Ou vocês fazem tipo um burn man? Um lugar externo que eu pudesse estar quebrando a cuca pra achar soluções interessantes aí de... A maioria tá interna porque é o jeito que a gente achou de baratear, né? De poder fazer... Então, isso tem um interno. Mas a parte cultural sempre foi a forma de testar ferramentas, né? Então, você fala do art beat, ele tá... Hoje não tá funcionando, mas ele é um... Ele é um super de um... De uma... De um formato diferente de relacionamento de rede social misturado com, né? Com um monte de outras coisinhas, label, né? Produtora, artista, palco, né? Então, ele é um experimento social muito mais do que uma ferramenta que a gente tá usando hoje. Ano que vem é uma... É uma... Um dos nossos objetivos é colocar ele pra funcionar. Então, como art beat, a gente tem um monte de outras plataforminhas que ficam testando modelos tradicionais, só feitos com relações diferentes, né? Então... Então... É... Claro que tem coisa que vem de fora. Tem... A gente tem... A gente tem uma... Tem uma plataforma que a gente chama de Crime, que... Que... Que foi... Tipo... Do nada, falando... Conversando com a minha mulher, ela teve ideia. Falar... Imagina se fosse assim. Então... Tem coisa conversando com um amigo meu, que... Ah, imagina isso aqui. Ah, vamos fazer um pouquinho. Que precisa fazer um teste. Vamos fazer um MVPzinho. Então, a gente sempre foi testando um monte de coisa. Então, tem coisa que nasce em casa. A maioria nasce dentro de casa. Mas tem muita coisa que vem de fora. É de otimismo, é de fora, né? Tipo... Então, a gente... Então... Não tem um segredo assim, não tem uma... Eu tenho um projeto que eu sou louco pra fazer. Eu falei... Só com a Storm poderia. É um personal token. Seria maravilhoso, né? Eu tenho token pessoal das pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, um sobrinho que tá entrando em Harvard agora, né? Na... Harvard não. Na Stanford. Em medicina. Eu compraria a ação dele. Porque eu sei que esse cara vai... Nossa. Eu tenho que te mostrar um projeto que surgiu lá dentro também. Hã? De personalização. Vai ser maravilhoso. Personalizar... Hã? Imagina se eu consigo... Eu tenho minha carteira com 10 caras que eu acredito que... Incrível. Incrível. Isso é incrível. E hoje eu posso fazer isso nos EUA, você vira. Lá tem lei. Não tinha. Agora você pode tokenizar os seus future earnings pra se financiar. Isso é uma... Super de uma... De uma vitória... Na reglamentação, na SC, que antigamente não podia. Você... Eu... Tenho certeza... Pelo Minha, tá? Que educação no planeta vai resolver desse jeito que você falou agora. É a única forma de resolver. É... Você dá a oportunidade de... Das pessoas apostarem no teu futuro. Porque... Imagina se você tem um monte de André. Um monte de... Né? Um monte de... Um monte de médicas. Um monte de engenheiras. Um monte de engenheiros. Um monte de... Né? E você poder apostar nesses... Nesses próximos 10, 20, 30 anos e ganhar frações disso. Eu tenho certeza que esses baskets... Né? Onde você... SP500 do ser humano. Imagina? Sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Personal token. Tenho certeza que é isso. Mas eu fico aqui. A gente tem um negócio chamado Multiversity. Depois eu te mostrar. Que é... Que é mais ou menos uma... Nasdaq de educação. Então você quer estudar. É Decentralized Scholarship. Entendeu? Tipo... Que é muito bacana. Você vê. As coisas estão clodindo. Você tá pensando. Tem mais gente pensando nisso. Uma hora alguém vai colocar em prática. Alguém vai. Porque as ideias estão indo. Não precisa ser ninguém. Alguém vai colocar. Vamos criar os collabs aí. É. Vamos fazer juntos. Você pega... Tá parado lá o Multiversity. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer o financiamento. Não. E pode fazer aqui. Já faz uma DAO. Fica de todo mundo. É uma Nasdaq. A tecnologia está pronta. As carteiras estão prontas. Os tokens estão prontas. Vocês estão prontas. Aí o lançamento em tempo real aqui. Então vamos fazer. Tá pronto. Se você for agora. Multiversity. É com verse. Verse é com SE. Né? Não é versity. É versity com Y no final. .io. Tá lá. Vamos fazer. Muito bom. A gente pode descentralizar. CO. Decentralize CO. Decentralize CFO. Decentralize tudo. Entendeu? O time inteiro. Então voltamos daqui a dois. Três meses. Para falar como é que está o projeto. Falar. Vai aceitar. A nave está pronta. Precisa ter uma tripulação para voar. Vamos embora. Fabrão. Eu queria agradecer para caramba. Eu agradeço. Não dá para fazer script com você. Que é um puta papo. Legal. Cara. Parece que você viu o autor do futuro ali. Que está falando com a gente. Então. A gente está. Pô. Aqui está as portas estão sempre abertas para você. Sabe que aqui é muito a cara. Isso aqui é muito a tua cara. Assim. De hackear mesmo o futuro. Para onde que a gente está indo. Etc. Então eu queria que você deixasse aí. As suas considerações finais. Quer dizer. É. Obrigado você. Para abrir o espaço sempre para a gente. Acho que. Só a palavra ali. Isso já diz tudo. Eu comecei em uma história dessa. Então. Tudo é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. E queria convidar todo mundo. E para o festival. Dia 24 de agosto. A gente tem. Agora. Vai ser incrível. Acabamos de saber hoje. Hoje. Que a Macy Gray está vindo para fazer para a gente. Muito bom. Legal né. Então. Quem. Essa. Essa. Essa edição está aberta. Eu vou te deixar um código para o Future Hackers aqui. Para você dar desconto. Pode ser. Muito bom. E fala quem veio também. Já nos últimos anos. Fala aí. Bom. Veio Skid Row. Veio pessoal do Guns. Quase todo mundo. Veio. Quem mais? ZZ Top. Billy Gibbons. Veio. Pessoal do Deep Purple. Glenn Hooks. Glenn Hooks. Do Deep Purple. Pessoal do Tip Trick. Fez a trilha sonora do Top Gun. Lembra? Do Tip Trick. Incríveis. Ela de terno branco. Exato. Terno branco e chapéu. Só usa terno branco. É incrível né. Incrível. Canta muito. Easy Hail. Hail Storm. Estourado. Matches. Vem todo ano. Agnes Nunes. Vem bastante gente. E quem vai vir? Isso aqui ainda está. Ainda está. Tem mais. O que eu posso falar. Que a gente acabou de confirmar. Macy Gray está vindo. Vai fazer um show incrível. Aqui para a gente. Quem gosta dela. Só veio no Brasil. Acho que faz muito tempo. Que ela veio para cá. Está vindo também o Gêmeos. Vão lá fazer DJ para a gente. Vai ser incrível. Muito bom. Agnes está vindo. A Aria também. Brasileira aqui. Vai fazer uma participação com a gente. Tem o Match vindo. E tem mais umas surpresinhas aí no caminho. O 7 News sempre é revelado mais tarde. Porque a gente tem um dia especial com essa galera. Eles apoiam a gente muito. Então depende de quem está livre. Quem está fora de turnê. Então sempre. Ele vai se formando mesmo. No último mês ali. O nosso Line Up. É muito bom. E assim. Das versões do nosso Line Up. Está no YouTube. Você pode ver lá. Aí tem paraquedas descendo no meio do show. Cara. Você tem. É muito interessante. Vai ter de novo. É. Tem conteúdo. E tem a parte dos shows. Então assim. Fica aí né. Pô. Legal. Tem o desconto especial aí para os. Eu vou mandar fazer o código agora. Feature Hacker com 50% lá. E você passa aí. Divide quem comprar. Pode. Não perca pessoal. Isso aí é puta show cara. Vale a pena. Vale a pena. Fica em Piracicaba. Dois horas daqui. Então vou ficar Feature Hacker 50. Põe lá. Tudo maiúsculo. Eu vou. Depois eu te dou o link. Você põe aí. Divide o link todo mundo. Quem quiser aí. Tem metade do tempo. Eu estou lá já viu meu. Já estou. Pessoal. Pablo Lobo aqui. Mais uma vez aqui para o Future Hacker. Até a próxima. Obrigado Dré. Valeu. Até mais pessoal. Future Hacker. Life. Hat. Future.